Desenvolvimento dos detectores de massa dos banheiros. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança, mesmo que seja o cliente frequente, por favor, fique atento. É sempre bom relembrar. Se houver despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente. Última delas, coloque-a sobre o nariz e a boca, puxa as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara e então ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no chão indicarão o caminho para seis saídas de emergência. Duas portas na parte da frente, duas saídas sobre as altas, duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento, ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a bagagem para sair do avião. Sempre que a visa estiver acesa ou você estiver sentado, o cinto deve estar afivelado. Para afivelar seu cinto nas pontas, puxa a lateral para ajustar. E guarda-se. Senhor, a gente só retorna as respostas. Senhor, a gente só retorna as respostas. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a São Paulo. 7 horas e 30 minutos, horário local. Permaneçam sentados, cintos de segurança revelados. Aqui é a parada total da aeronave. Os avisos luminosos correspondentes apaguem ou destinam a esta cidade e fazem conexão neste aeroporto.